Olá, eu sou Maria Helena Bravo e nessa aula nós vamos conversar sobre o sistema de avaliação da Educação Básica, o SAEB, considerando suas características, metodologia e possibilidades de aplicação. Vamos lá? O Sistema de Avaliação da Educação Básica, também conhecido como SAEB, é um conjunto de avaliações externas em larga escala aplicados pelo INEP juntamente com um conjunto de instrumentos. A coleta de dados realizada por ele permite que possamos realizar um diagnóstico da educação brasileira considerando tanto os resultados de aprendizagem dos alunos, quanto outros fatores que podem inferir no seu desempenho. O SAEB tem por objetivo oferecer subsídios para a elaboração e formulação de políticas públicas, identificar problemas e desigualdades na educação brasileira, fornecer informações sobre o contexto socioeconômico, cultural e social dos alunos e das escolas e visualizar os resultados de processo de ensino e aprendizagem. Além disso, o SAEB nos permite desenvolver pesquisas na área da avaliação educacional. Para a consecução do SAEB, a cada dois anos, normalmente nos anos ímpares, são aplicados testes de aprendizagem e questionários contextuais para toda a rede pública brasileira e para uma amostra da rede privada. Dessa forma, o SAEB coleta informações que buscam refletir os níveis de aprendizagem de aprendizagem dos estudantes ao longo do tempo. Esses níveis são comparáveis desde 1995. Além disso, também são coletadas uma série de informações contextuais, que oferecem subsídios tanto para a elaboração, quanto para o monitoramento e aprimoramento das políticas educacionais, com base em evidências. Desde sua formulação, o SAEB passou por várias estruturações. Nos últimos anos, ele era composto pela Avaliação Nacional da Educação Básica, a NEB, a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, conhecida como ANRESC ou Prova Brasil, e a Avaliação Nacional da Alfabetização, a ANA. Atualmente, todo esse conjunto é denominado apenas por SAEB e são discriminados os anos e as áreas de conhecimento por ele avaliadas. Este quadro apresenta de forma objetiva e sintética a organização do SAEB no ano de 2021, considerando as etapas avaliadas, os testes de proficiência, os questionários contextuais, suas matrizes de referência e a população avaliada. Os testes de rendimento do SAEB são elaborados com base em matrizes de referência. Esse termo, matriz de referência, é utilizado especificamente no contexto das avaliações em larga escala para indicar quais habilidades serão avaliadas em cada etapa de escolarização e orientar a elaboração dos itens que comporão os testes e as provas aplicadas. A matriz de referência não deve ser confundida com matriz de ensino, porque a matriz de referência referência apresenta apenas o objeto da avaliação em larga escala, ou seja, a matriz de referência é baseada em construtos. O que eu quero dizer com isso? Que a matriz de referência é apenas um recorte, ela considera apenas aquilo que é possível ser medido pelo teste que será aplicado. Dessa forma, a matriz de referência não esgota um conteúdo a ser trabalhado em sala de aula, pois uma proposta curricular define muitos outros aspectos necessários ao pleno desenvolvimento dos nossos alunos e estão para além da matriz de referência da avaliação. Reforçando, matriz de referência é diferente de matriz de ensino. Matriz de referência é diferente de currículo. Vamos passar agora para a discussão de competências e habilidades. No campo da educação, o termo competência é utilizado para descrever a capacidade de alguém realizar com sucesso tarefas exigidas. Então, para compor a matriz, uma competência e suas tarefas devem estar completamente especificadas e descritas. No campo das competências, nós consideramos dois grupos particularmente importantes. As competências cognitivas e as competências socioemocionais. As competências cognitivas são muitas vezes chamadas de competências escolares. São aquelas tarefas cuja que envolvem a aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos científicos. Por exemplo, competência leitora, competência matemática e competência científica. Já as competências socioemocionais envolvem capacidades como ser organizado, ser aberto a novas experiências, conviver com o diferente e ter estabilidade emocional, por exemplo. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, uma competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Como o número de tarefas que compõem qualquer competência é muito grande, é usual agregarmos essas tarefas similares em conjuntos e denominar as habilidades. Assim sendo, os conceitos de habilidade e competências têm a mesma natureza teórica, mas eles diferem em seu escopo. Podemos dizer que a habilidade é uma aplicação prática para determinada competência. As habilidades que compõem uma competência cognitiva são descritas pela especificação de conhecimentos e processos necessários para a realização da tarefa, como, por exemplo, memorizar, compreender e aplicar. Em termos de componentes, a matriz de referência das avaliações em larga escala contam com eixos que agrupam um conjunto de habilidades especificada por descritores. Os descritores orientam tanto a elaboração do item que compõe os testes aplicados, como são o detalhamento dessa matriz de referência. Sobre as escalas de proficiência. Uma escala de proficiência pode ser visualizada basicamente como uma régua construída com base na aplicação do teste. Os itens aplicados no teste são calibrados nessa escala para que possamos aferir o seu valor. Em cada ciclo da avaliação, o conjunto de itens aplicados nos testes de desempenho são posicionados na escala de proficiência, ou seja, com base nos parâmetros da teoria da resposta ao item, nós estimamos qual é a proficiência determinada para a realização e a elaboração de cada um dos itens que comporão as provas. A descrição dos itens e o seu posicionamento na escala oferecem explicações probabilísticas sobre a habilidade dos alunos. A probabilidade de se acertar um item aumenta à medida que a proficiência do aluno e sua habilidade aumentam também. Também deve-se destacar que uma escala de proficiência não é baseada em unidades absolutas de medida. Mas como assim? Bom, quando a gente pensa em temperatura, se a gente pegar a escala Kelvin, por exemplo, o zero é uma medida absoluta. Nesse momento, nenhuma das partículas de água vão se mexer. Já no caso da proficiência, não existe zero absoluto ou ponto máximo de conhecimento. O que existe é uma proficiência que não pode ser captada pelo teste aplicado. Ninguém sabe nada e ninguém sabe tudo. O que acontece é que alguns alunos podem saber mais ou menos do que o teste aplicado é capaz de medir. Para além disso, apenas o valor apresentado na escala não é suficiente para que nós possamos compreender os níveis de aprendizagem dos alunos. Como assim? Ué, um aluno com 125 pontos de proficiência sabe o quê? Para termos essa resposta, é preciso que interpretemos pedagogicamente as escalas de proficiência. Só assim é possível estabelecer a relação entre os números e o desempenho escolar, identificando as habilidades que o aluno provavelmente já possui e aquelas que ainda podem ser aprendidas ou alavancadas. Destaco aqui que a escala de proficiência representa as habilidades dos alunos em um contínuo de valores. Ou seja, a interpretação de uma escala de proficiência é sempre cumulativa. À medida que você tem novas habilidades, essas habilidades são acrescidas àquelas que você já tinha. O sistema de avaliação da educação básica apresenta uma escala de proficiência única para todos os anos de aplicação e para todas as séries escolares, tanto para a língua portuguesa quanto para a matemática, divididas em alguns intervalos que são chamados de níveis. Para além dos testes de proficiência, baseados nesses pontos que já exploramos, o Saeb também aplica aos alunos, professores e redes o chamado questionário contextual. Esse questionário tem por objetivo contextualizar os resultados de proficiência a partir de uma série de informações. Na educação infantil, etapa onde o foco está nas condições de oferta, infraestrutura e gestão, não são aplicados testes de aprendizagem. Os questionários contextuais são aplicados diretamente a diretores, professores, secretários estaduais e municipais de educação por meio eletrônico. Já para o ensino fundamental e médio, diretores e secretários de educação vão responder ao questionário por meio eletrônico. Já os professores e os estudantes, exceto os estudantes do segundo ano, vão responder o questionário contextual em papel. Enquanto os resultados dos estudantes nos testes cognitivos nos permitem aferir níveis de aprendizagem, as respostas oferecidas aos questionários contextuais nos permitem analisar nível socioeconômico, serviços sociais, infraestrutura das escolas, formação de professores, questões sobre material didático e outros programas estruturados. Nessa aula, você viu o sistema de avaliação da educação básica. Também exploramos sua matriz de referência, competências e habilidades, descritores, escalas de proficiência e questionários contextuais. Agradeço a sua atenção e a sua companhia. Espero que tenha gostado dos conteúdos da aula e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!